Natal Cada um nojo do sentimento mais puro deste período mágico é o Natal Mas o que não tem verdadeiro significado nesta remuneração é o sengelo neste momento de uma criança Uma criança que cresceu do nosso corpo seguro onde visitamos as nossas esperanças através do qual percebemos o verdadeiro sentido que é amar Amar apenas Só amar Uma criança se amando a uma coral admitada a todas as emoções Música 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 Música